Quem aqui conhece Dr. Ray? Dr. Hollywood? O homem que fala de plástica, fala de... Aliás, é um homem engraçado. Ele tem cara de viado, mas não é viado. Ele é macho. Como você sabe, Tassi? Ele disse isso aqui pra gente. Você tem que tomar cuidado com ele, viu, Tassi? Você vai falando com ele, vai assim, ó, e todo mundo... Ele vai enfrentar a nossa queridíssima Dani Calabresa no Sem Saída. Olha, gente. Boa noite, Brasil. Estamos aqui no Baile da Saudade. Estou dançando com o Roberto Miguel Rei Júnior. Tá certo, Dr. Ray? Pois é, pois você sabia meu nome completo? Tem Google no Brasil. É, tem, é de graça. Ai, que emoção! E você não mencionou meu sapato? Claro que acabou de começar. Gente, vejam o sapato dele. Que falha a minha. Dr. Ray, sabe que estou chateado que você não veio com aquela blusa transparente que dá pra ver seus mamilos. Você tem aqui? Se colocaria? Eu tenho a camisa, mas não fala pra gringa, porque a gringa grita por uma semana. Aí você põe. Só um minutinho. Já, já a gente volta. Ah, é mesmo? E você? Ai, que bom. Essa bacinha é perfeita. Olha, meu peito. Eu põe também. A gente vai pôr a blusa, vamos. Voltamos com a blusa. Essa blusa é dele. É, você gostou do meu estilo, né? Agora você tá... Eu? As biscatas? Eu bichei? Minha filha, onde vende essa blusa? Mas você fica escondendo, porque você esconde tanto emoção. É de peito natural, tá vendo? Só peito natural. Olha como ele fica. Essa chacoalhada perfeita é um truque pra saber se você é normal ou não. Porque eu sei por isso. Que é o que a gente tá buscando, né? Olha que perfeição. No próximo bloco vai ter penetração e nemfo! Que delícia! E a gente vai demonstrar. Vai ser maravilhoso. Doutor Waze, tem uma declaração sua? Que você não sai de casa sem lápis, rímel, blush e gloss. Sem lápis? É verdade? É? Não, é... É uma produção cara, mas eles não pagam maquiadores, porque é reality. Então a gente chega suado, todo mundo pensa que eu tô fugindo da polícia americana. Gloss, rímel, lápis, blush, absorvente, botão. Não, não, absorvente. Nunca ficou mocinha, hein? Ai, meu sapato! Sua mulher não fica com ciúmes quando no carnaval, você chega muito perto pra analisar. Eu vejo, você faz assim, linda, aqui linda, aqui linda, aqui. Essa cicatrizinha aqui, tá vendo? Tá vendo essa cicatrizinha pequenininha? Significa transferir lipo. Ai, que o céu! Essa é a regra. Se você fosse urologista, os primeiros mil pênis seria interessante. Chegando ao segundo mil, dois mil... Perde a graça, você já viu tanto? Já perdeu aquela molhadinha na calcinha, né? Eu como cirurgião plástico. Eu despi 60 mil mulheres. E esse... Vê...